Em 2022 eu tinha postado um vídeo falando quais seriam as minhas skins dos sonhos, montando o inventário dos sonhos no CSGO. E esses dias atrás eu me peguei vendo esse vídeo de novo e lembrando que a primeira skin da lista era uma Karambit 387. Então podemos basicamente marcar um tique nessa primeira box das skins dos sonhos que eu gostaria de ter no meu inventário. E eu assisti o vídeo, dei uma analisada nas skins que eu sonhava em ter naquela época e agora eu tenho uma opinião um pouco diferente. Entre as skins daquela lista tem algumas que eu realmente gosto muito e gostaria de tentar adquirir em algum momento, tipo essa K661 com 4 titans. Já outras skins que estavam naquela lista, como por exemplo ter uma Karambit e Fire Ice 412, já não são mais prioridades, talvez já não são os skins que eu quero tanto colecionar assim. Portanto eu decidi que estava na hora de atualizar algumas skins dos sonhos que eu vou tentar negociar durante os próximos meses e anos. Mas dessa vez se baseando no CS2 e não mais como as skins eram no CSGO. E bom, agora que eu peguei o gostinho de colecionar itens Blue Gems e gosto muito dos itens 100% azuis, eu determinei que o meu próximo item dos sonhos para o meu inventário do CS tem que ser outra faca Blue Gem Pattern Top 1. E a princípio eu estava pensando nessa faca aqui, a famosa Skeleton 403. Ela é a 387 das Skeletons, né? Botando assim, basicamente ela no mesmo nível da 387 em questão de preço e raridade. Esse é o Pattern Top 1 para faca Skeleton. A única coisa que eu não gosto nessa faca é esse pontinho dourado, mas eu sei que é muito pequeno, é quase imperceptível dentro do game. E eu tenho informações que essa faca já está custando em condições boas, com floats baixos, perto de 150 mil dólares. Quando eu fiquei sabendo desse preço, eu surtei, então, uma segunda alternativa de faca bem mais barata, que vai custar provavelmente um terço ou um pouco mais. Seria uma Nomad 577 Pattern Top 1 para Nomad. E eu talvez procure uma dessa em algum momento, não necessariamente com o float tão baixo, porque eu não ligo tanto para float super, hiper, mega baixo. As facas Blue Jams, até com o float um pouquinho mais alto, são lindas. E no CS2 estão mais massa ainda. Então, uma dessas duas facas seria uma das skins que eu procuraria para adicionar para o inventário dos sonhos, para ter duas facas Top 1, uma de cada lado. Agora, a minha K dos sonhos continua sendo a skin que eu não consegui ainda comprar. Negociar ela é muito difícil. Geralmente, 90% das vezes, vai estar em inventário de colecionador chinês, que só tem skin high tier, que não precisa se desfazer de nenhuma skin. E eu gostei muito do jeito que as 661 ficaram no CS2, tá? Achei sensacional. E eu vou, nesse ano de 2023, tentar negociar uma dessa. Vou atrás de todos os colecionadores, com todas as 661, com todos os floats que tem a 4 Titans. Essa é uma das skins dos sonhos, que junto com as facas ia encaixar muito bem. E um dos motivos de eu ter vendido a minha K Vulcan, com 4 Titans, é porque exatamente eu queria deixar essa skin aqui para trás e ir para a próxima skin dos sonhos, que seria a 661. Se aparecer em algum momento uma Vulcan dessa para eu comprar, não sei se eu teria interesse em ter de novo, porque é uma skin linda, talvez, quem sabe. Só que cá entre nós, a Vulcan é um pouco mais barata do que a 661, tá galera? E ela não valoriza tanto quanto a 661. Para fechar essa lista, com uma WP que eu há algum tempo estou procurando, estou tentando negociar, quase nunca tem disponível a venda, porque só existem 2 Crafts do mundo com 4 Titans, essa daqui é a Gangneer, né? Essa daqui é uma skin que eu gostaria muito de ter para o inventário, hoje passa de 200 mil dólares fácil. Se em algum momento aparecer uma oportunidade de pegar uma dessa e eu tiver skins ali, ou tiver dinheiro parado, cara, essa daqui seria a última skin dos sonhos. Tipo assim, a minha skin de game para o CS, vamos tentar fazer isso ser possível, acho que não no ano de 2003, mas vamos olhar lá no ano de 2004, porque na moral, essa skin é muito louca no CS2, eu acho que ficou sensacional. É a minha skin de alba favorita, esquece Dragon Lore com Titans, esquece Dragon Lore com Abbey Powers, esquece Dragon Lore Souvenir. Para mim essa é a WP mais insana criada até agora no CS. Teria outra opção no lugar dessa WP, que é uma Gangneer com 4 Dignitas em vez de 4 Titans, porque eu achei que ficou sensacional no CS2, tá? Eu acho que o Dignitas foi bufado, acho que ele ficou muito legal e talvez eu teria uma dessa em vez de ter a 4 Titans, se fosse um pouco mais fácil de negociar e obviamente que é mais barata, tipo assim, menos de metade do preço. E essa daqui tem 3 no mundo, tá bom? Que tá provavelmente em 3 inventários da China, mas tem uma a mais, né? Um craft a mais do que com 4 Titans, que só tem 2. Tá então, esse foi o meu vídeo atualizado de inventário dos sonhos, basicamente skins Blue Jams, que agora é o meu foco. Porque são skins que tem um mercado bem nichado, mas que dá pra ter uma lucratividade muito grande. Você combina skins raras com adesivos caros, é uma combinação infalível pra lucrar, então por isso que eu tô nesse nicho de skins mais raras, mais específicas e mais caras, porque fazendo uma transação e segurando o item, alguns meses eu consigo 50, 100, às vezes 150% de valorização. Então é isso, a gente se vê no próximo vídeo aqui no canal. Um abraço, falou!